E aqui também uma novidade, um quadriciclo que entra na água. Programa Mundo Mar, oferecimento via Import TJ, Marina Verde Mar, Netuno Geradores e Marina Pier 33. E agora vamos ver o quadriciclo entrando na água, virando um jet que já imaginou que coisa maravilhosa. Aí nas nossas baías tem um equipamento desse para ir para casa no trânsito, em vez de ir pela terra, pelo trânsito e pelo mar. Lá vai ele, as rodas aqui são retráteis, elas encolhem e vamos ver como é que se comporta esse quadriciclo que vira jet. Em torno de 120 mil reais, mais ou menos. E é simples assim, tecnologia cada vez melhor, né? Um quadriciclo também navegando, virando jet que isso é muito bom para os nossos mares, para o nosso trânsito, que é constante, né? Um equipamento desse, um dia homologado pelo DETRAN, pela Capitania do Esporte, que possa andar realmente, tanto no asfalto quanto no mar, isso vai ajudar muito também para desafogar o nosso trânsito. É mais um ótimo equipamento. É, Ferrari e amigos do Mundo Mar, o quadriciclo é um veículo terrestre originalmente projetado para uso off-road, utilizado para o entretenimento e a locomoção das pessoas em trilhas e praias. E se pensarmos em uma perspectiva aquática, há quem diga que os jet skis são como as motos, mas eles também podem ser considerados uma versão dos quadriciclos para ser usada em lagos e mares. Foi justamente pensando nesses dois veículos e como foco à diversão, a Gibbs Sports, empresa sediada em Michigan, nos Estados Unidos, uniu as principais características deles e criou o Quad Ski, um verdadeiro automóvel anfíbio que pode transitar tanto na terra como na água. O Quad Ski é equipado com um motor DOHC da BMW de 1,3 litros, 4 cilindros, 16 válvulas e 1.300 cilindradas. O mesmo motor usado na moto K1300 da BMW. No veículo anfíbio, o motor oferece 140 cavalos de potência quando o quadriciclo está na água e 80 cavalos nos momentos que o jet ski corre no asfalto, chegando a uma velocidade máxima aproximada de 72 km por hora em qualquer terreno, seja ele rígido ou líquido. Com 3,2 metros de comprimento e 1,6 metro de largura, dimensões que se assemelham bastante às de um quadriciclo convencional, o Quad Ski pesa 535 kg, sem contar combustível, piloto e possíveis equipamentos transportados. O consumo de combustível desse brinquedo é respeitável. Com um tanque cheio, ele pode navegar sobre as águas por até duas horas ou rodar 600 km através de estradas e trilhas, um tempo considerável de diversão em ambos os casos. Basicamente, tudo gira em torno da tecnologia High Speed Amphibian, HSA, a qual envolve mais de 300 patentes, incluindo algumas que ainda não foram aprovadas. A estrutura do quadriciclo anfíbio foi concebida para ser hidrodinâmica. O seu casco é fabricado em uma única peça. Força, durabilidade e leveza. Além de tornar os passeios em terra mais confortáveis, a suspensão empregada no Quad Ski possui um mecanismo de retração especial, o qual permite que as rodas sejam guardadas entre as peças internas e a carenagem do quadriciclo anfíbio na hora que ele entra na água. Tal função é acionada com um simples toque de botão e leva apenas 5 segundos para ser completada. Após o acionamento desse recurso, a suspensão sofre algumas distorções. Mas calma, ela está preparada para isso. E servomotores, parecidos com os usados em aviões, recolhem as rodas. Para evitar que as rodas tentem ser recolhidas ainda em solo, o veículo conta com sensores infravermelhos que detectam o reflexo da luminosidade na água e só permitem a ativação do recurso quando um nível mínimo de água é detectado embaixo do jet ski. Por fim, para que possa se movimentar no mar ou em lagos, o Quad Ski possui propulsores de jato d'água desenvolvidos pela própria Gibbs. Eles são mais leves e compactos do que os tradicionalmente usados nesse setor da indústria. Além disso, esses jatos foram projetados para fornecer altos níveis de pressão, o que permite manobras, mesmo com baixa velocidade, mais precisas e ágeis dentro das águas e no nosso mundo mar. Música Programa Mundo Mar, oferecimento via Import TJ, Marina Verde Mar, Netuno Geradores e Marina Pier 33. Música Música